Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano. Estamos em São Roque de Minas, Minas Gerais, aqui em São Roque de Minas, onde nós temos a Serra da Canastra e o Porto 1, que dá acesso à nascente do Rio São Francisco, nascente histórico, tá? Ali a gente tem os Correios, aqui a Prefeitura, Prefeitura Imponente, realmente muito legal a Prefeitura. Ali é o Hotel Canastra, temos a Praça, geralmente vocês já sabem, né? É uma dinâmica das cidades ter a Praça da Matriz. Então temos a Praça da Matriz, de oposição à Prefeitura Municipal de São Roque de Minas. Eu não sei ainda qual é a Matriz, qual é o Santo Padroeiro, mas eu prometo que eu vou descobrir até o final desse vídeo, tá? Até o final desse vídeo, a gente vai conseguir saber que Santo Padroeiro é essa Matriz. está aí, ó. Legal, né? Eu já confessei para vocês, vou continuar confessando. Eu tenho uma dificuldade muito grande de atrelar as imagens aos nomes do Santos, tá? Tá aí, você que está assistindo o vídeo nesse momento já deve saber, né? Eu não sei. Mas vou perguntar. 14 horas e 30 minutos, o relógio marca aqui. Dia 21 do 6. 21 do 6. Boa tarde, rapaziada. Como é o nome do Santo Padroeiro dessa igreja? São Roque de Minas. São Roque? Legal. São Roque de Minas, né? Legal. Obrigado. Pronto. Então tá aí. São Roque de Minas. Então, Padroeiro é São Roque de Minas. Tem mais outro... Tá feito. Nossos amigos estão aí. Vamos... As máquinas estão aqui. Nós vamos almoçar agora, tá? O pessoal tá se orientando ali. Pra... Olha as máquinas aí. A área. A do Neto e a do Mariana. E eles estão aqui no aguardo a comida. Estão aí só no aguardo. Olha a folga. Olha a folga aí. Olha a folga. Pé levantado. Olha nós. Olha nós. Estamos juntos. Vamos mais aqui. Mas logo, logo enche a pança, né? Não tem o coragem pra nada. Legal. Então tá aí. Eu acho que vamos procurar. São Roque de Minas. Aqui é o centro, viu? O centro principal. São Roque de Minas é a matriz. Tá ali. Nós vamos realmente... São Roque de Minas. Eu vou novamente mostrar. Agora a gente já sabe. Tá aqui o WhatsApp pra sal. Um pouco. Olha aí, ó. O santo. Tá aí, ó. Não sei ainda o significado, mas tem um outro aqui, olha aí.